Você nem conta, você sai correndo É moleque, agora é super que dá Eu nem conto o Todinho Todinho é só quantos caras ele vai levando de morrer Todinho é só quantos caras ele vai levando de morrer Todinho é puta que pariu Tadinho é Ful suicida, agora se o Todinho quiser Continuar fazendo isso Um de nós tinha que acompanhar o Todinho No drone, né Drone entra, Todinho entra logo depois O drone é de suporte já Se quiser que eu vá no drone Mas não dá, porque você agora tá com o Thatcher Se você ficar parado no bom, ele atrasa A pessoa que teria que fazer isso agora Porque o Thatcher é só vir e jogar o Thatcher Ó, tem mira mesmo É, enquanto isso a gente vai abrindo, né Colocou o Capca no PC Ó, eu vou subir Eu vou direto ao PC, mano Vai entrar por onde, Todinho? O PC? PC, PC, eu sempre iria para o PC Já vou deixar o drone aqui Spawna na saída de veículos Tentaram pegar meu drone no PC Ó, o Capca no PC Capca no PC Capca no PC botando traps Não, não marca, gente Não marca, não marca Ó, eu vou ficar no Capca lá Fawnax, talvez eu vou destruir seu drone O Capca tá no PC ainda, hein, mano Capca tá no PC ainda Tô aqui, meu drone, pode ir Pode estourar lá, Todinho Pera, pera, pera Alguém tem drone no PC pra ver o Capca? Não, mas eu consigo colocar um Não, cadê o Capca Ah, ele quebrou o alçapão e saiu, eu acho É, o Capca desceu o alçapão mesmo Tem ninguém aqui em PC não Ih, caralho, caiu meu drone Ele desceu o alçapão e foi pro bomb Provavelmente, não tá O PC tá clean, pode entrar, Todinho Ah, é, garante o PC aí Tá aberto a ligação Ó, no corredor tem, Todinho Lá dentro do bomb marcando o corredor Tá Pô, tô com 30 de vida já Cuidado pra tu pra direita também É, Todinho, pra direita tá clear Pra direita tá clear Então você pode se preocupar só com aí Ah, não, 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 não Não tem agora Acabei de achar na escada, Valky Valky na escada Tira cara, tira cara Tira cara, tira cara Valky desceu Valky desceu Tem Capca, Todinho Tem Capca Entra aqui Entra aqui, entra aqui Tem Capca aí? É... tem Capca na porta Na esquerda Esquerda da porta, esquerda da porta Tem Capca Ah, achei um cara lá na funda Eu cheguei mesmo Eu, foi mal Não, foi mal Não, mas a gente, a gente otimiza isso A gente otimiza isso Acho que esse é o caminho mesmo Alguém olha a costa só Dois Tô olhando pra o PC Tô olhando pra o PC Tô na cobrinha Tem maroto aí embaixo, eu acho Cuidado com a chute de esquerda Maroto mesmo Já é uma Valky Pra ela jogar uma C4 Daí esse palito Veio O penetrador não está mais sob sua guarda Tá morrendo a frente lá Peguei o Kaid Cuidado o pé Ai Ai, caralho Deu um... Tá dentro do outro bombe, mano Tá pegando o cobertor da mesa Tá dentro do outro bombe, mano Tá pegando o cobertor da mesa Ai, caralho Deu nervoso do cacete Ai, caralho Deu nervoso do cacete Sai de cover Nofax, preciso de você aqui, velho Tô chegando Ó, tem alguém chegando pelo corredor Nofax, olha pra direita Olha pra direita Direita? Não, 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 não Dentro do bombo mula Aí, ó Ele tava aí, tava bem aí Onde você tá minando agora? Na porta, Nofax Pra mim das costas Pra mim das costas Peguei Agora olha a costa Agora olha a costa Só um olha a costa Tem dois costas Peguei Os dois são costas Outro tá PC também Matou É o boss de novo Não é por cima, velho Ai, caraca, mano Ah, não acredito que eu morri, velho Ah, ele achou minha claimer Defusor Nossa, devia ter pôs o disclaimer na porta, mano Desativadores habilitados A missão falhou Caralho esse boss de novo Caralho esse boss de novo Cara tava marcada, ele deu fora, mano É Nossa, que raiva, velho Drill, pesquisei móveis BD no Google e apareceu criado mudo É porque o Google é bobo, né, velho Na móveis BD, você vai achar criado mudo mesmo, né, velho Então Se precisar móveis cocô, você vai achar criado mudo, velho Qual foi? Caralho, vou até fazer esse teste agora Achei curioso Sei lá se vai, mano Sei lá se vai, mano Falei qualquer merda Ah, agora, agora vai ter que provar Falou, vai ter que provar Vai de mira, Petit? Já tô Você quer? Bom, você me dá a calda das miras aqui, melhor Móveis Fudei Cocô Tô procurando, mas logo aparece um FD Nem fudendo, apareceu um criado mudo, velho Só que feito com fibra de coco Caralho Caralho, apareceu, apareceu Caralho Tá falando, pô Apareceu um criado mudo Dá pra chamar, dá pra chamar criado mudo de qualquer coisa, velho Caraca, então esse é o plano do Drizzy, velho É o que? Qual que é o nome? Qual que é o nome? Deixa eu procurar aqui É móveis cocô É móveis cocô Eu procurei, apareceu um criado mudo de fibra de coco Aqui, reforça aí que vocês vão reforçar aí, que eu não sei Reforçar Reforça o fundo da B lá, mano É, isso que eu tô fazendo Tem drone já, hein Eu vou por uma câmera lá Acontecer Atila Ativando Lá na tv Tá de shot, hein Toddynh? Ahoh Caçou o seu pênis aqui ó Ô, Wandy Só mais 5 segundos Bateria aí Os inscritos deslocalizaram a bomba Prepararam para a ação hostil Eu ia pôr a câmera lá fora, mas... A parede foi reporçada! Aqui é a mira, Pati. Vem pra mim. Não, não! Não? Como não? Não, põe aqui, põe aqui. É a segunda, já? É a segunda. Não, né? É a segunda, tem uma aqui. Ah... Mais pra esquerda. Pode ser, no meio também. Tá lá, tá lá. Já vi, já vi a cabecinha passando ali. É que tem que ser na esquerdinha aqui, Pati, pra você já ver e já varar aqui. Ah, nem fudendo, vai. Tem embaixo, tem embaixo. Tá na ferramenta lá, Pati. Tô quebrando a porta do corredor aqui. Peguei, peguei a de baixo lá. Ah, tem um... Abriu minha mira, abriu minha mira. Pati, 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 Pati. Recomando carregadores! Ó, tem Thatcher lá na TV. Abrindo pro corredor. Pegou. Eles chegaram no pre-file. Os dois que chegaram no pre-file, o cara não tava. Quando eu decidi olhar antes... Pegou, Todinho? Peguei um. Termetou. Termet, se pegaram? Dá pra ir aí, Idris. Dá pra ir aí, Idris, eu acho. Ah, não. Tinha a drone. Todinho, tem aí embaixo, tem aí embaixo, Todinho. Tira ele em mim. Tá na mão, tá na mão, chefe. Boa, Todinho. Ainda resta um agente inimigo vivo. Boa, interrogado. Ah, solto. Boa, boa. Caralho, Todinho, jogou sozinho, senhora. Fiz 5k mesmo? Não. Não, não. Fez 3k, né Todinho? Uhum. Hum, hum. Mandou bem, mandou bem. Demassa. 2x0, chat. Olha aí, quem diria... Ai, ai. Patoff, minha mãe falou que BD é vaso sanitário de lavar a bunda. Sua mãe é uma mulher muito sábia. E maravilhosa. Scrijan, obrigado pelas 5 estrelas. Ah, eles ganharam lá, né? É, vai ser oficina. Beleza. Precisa de Thatcher aqui também ou pega... Precisa, precisa. Vamos tentar... Que dá pra abrir o banheiro lá atrás, eu não faço. Demorou. Tentar entrar por lá, não sei. Era bom alguém pegar Twitch, né? Pra quebrar as miras. É, seria bom. Vou te falar... Vou te falar que seria bom demais. Agora a noite... Caiu uma internet de tarde, galera. Tô fazendo live agora, pô. Hum... Internet que é caído. Tô ligado tudo dormindo já, mano. Descer e subir. Nanananananana... Esse é o Malhaferro. Tem Frost, viu? Os moleques são trevosos. Tá aqui embaixo? Ah, é. Vamos forçar o banheiro já, ó. Vou matar o meu cachorro. Tem, tem... Maratão do Arsenal, hein? Arsenal lá em cima? Uhum. Quer dominar lá em cima primeiro? Eu quero ver se ele vai abrir pixel. Se ele não abrir pixel, foda-se. 10 segundos pra inserção. O Hulk tá em cima. Ele tá reforçando. Acho que ele vai só reforçando. Só pênis e vai descer. O que aconteceu com a galera? Não sei, mano. Sumida. Sumida. Eventos. Desapeared. É, a Tromela hoje. De novo. A Wide Caller desapareceu. Ó, Maratão Maratão. Nossa, quase que eu peguei, velho. Quase, hein, velho. Entrou no raio-x ali e fechou a porta. Ela jogou uma câmera aqui muito longe, porque ela vinha até aqui pra jogar, velho. Cuidado, cuidado, Vaxu. Cuidado, Vaxu. Tá ligado, tá ligado. Colocando carregadores. Engraçada. Até o meu. O cara saiu do jogo, mano. Saiu um de cada lado. Caiu um de cada time, deve ter caído. Eu vou marcar... O arsenal. O arsenal. Eu tenho dois no arsenal, não tem ninguém, é. Os ossos apontam reforçados com... Valky aqui não, Vaxu. Valky aqui não, Vaxu. Onde? É, no corredorzinho aqui do lado, ó. Ah, mano, não é possível, velho. Que esse maluco matou de novo, mano. Peguei. Você deve recuperar o desativador. Ai, tomei do outro. Peguei a Valky e tomei do outro. Eu tinha que ter entrado por trás também. Ai, Todinho, Todinho. A gente devia ter entrado pelo banheiro lá mesmo, mano. Boa, Todinho. Todinho pegou a raio-x? Pegou o Kaid. Ele tá lá atrás. Mas foi o Kaid que matou vocês? O Kaid que matou, é. Foi, foi. É, acabou. Acho que é só dois dentro... Aí, mano. Eu não acredito. Duas, velho. Tá brincando. Ah, tinha duas fucking trap aqui, mano. Tá vindo, tá dentro do bombe. Dentro do outro bombe ela tá. Pode usar a corredora aí. Nossa! Quatro balas dos inimigos, filho. Caralho, carregou. Demais, velho. Por que eu gosto quando o Todinho come, velho? Ó, tava comendo franguinho lá, velho. Caralho. Até vou pedir uma pizza pra você, melhor. Aí o Todinho com fome, eu tô de puta. Minha comida... O mal de... O mal de melado. O mal de melado. É... É... O mal de melado. O mal de melado. É... O mal de melado. O mal de melado. O mal de melado. É banheiro... Banheiro agendimento mesmo? Não, é que... É a oficina. É a oficina. O... Quando ele tá com fome, mano, ele fica... Ah, meu iFood não chega, mano. Aí tá lá, 0,7. Mira ou Echo? O que vocês preferem? Mira aqui é ruim. Mira aqui é ruim. Garanta o fundo lá do banheiro. Até mutei, Marcos. Porque a sua pergunta é boa. Você pergunta se pega uma 1050 Ti ou uma 1070? Cara, a 1070 é uma placa muito topíssima. Se você tiver como pegar um PC com a 1070, pega. Mas, se você estiver perdendo algum elemento do PC, tipo assim, ah, tô deixando de pegar um processador melhor e tal, alguma coisa do tipo, aí talvez valha a pena você pegar a 1050 Ti ou 1070. Me explique direitinho essa situação porque a diferença de preço das duas é grande e eu queria entender porque você tá na dúvida entre as duas. Voltei. Desculpa, queridos. Tá uma aposta. Oh, fecha fundo aqui. Pelo amor de Deus. Eu tô no nosso apente. Fecha fundo, fecha fundo. Eu odeio não ter escopeta, velho. Caralho, eu gosto de jogar de mina por causa da 12, tá? Fica demais. Ah, mano. Qual que é, irmão? Ô, irmãozinho. Caralho, velho. Já começa com 70 de vida. Vai tomar um cunho, mano. Caralho, ataque. Restam 10 segundos. Restam 5 segundos. O principal aqui mesmo? Tem que ficar indo no peixe das duas Frost, velho. Os inimigos localizaram uma bomba. Todinho, qualquer coisa se eu gritar você dá um help aqui no arsenal. Tá bom. A sinal em cima? Uhum. Vou pôr câmera aí. Tá vindo aqui. Tá ouvindo o raio-x. Tá ouvindo o banheiro também. Ô, Fax, cuidado aí. Tem um montagne aqui, mano. Eu podia ter matado ele, mas eu não preciso atirar coisas pra alguém aparecer. Tão dronando tudo ao redor. Raio-x vai vir, hein. Vai vir raio-x, vai vir banheiro. Quebrou o drone na hora que ia me ver. Éxi, éxi, raio-x, éxi, raio-x, éxi, raio-x. Tá stunada. Tomou dois stun, tá ali travada. Se tiver alguém perto, dá pra matar, hein. Boa, tadinha. Boa, tadinha. Mano, o montagne tá aqui, ó. É o único que tá na janela aqui. Capitão. Capitão ali, ó. Marquei. Stunei. Ah, eu tô subindo de volta. Onde ele tem matado esse aí? Ah, o drone me viu. Morri. Morri. Nem vi como, mas morri. Nossa, caralho. Nunca vi esse spot. Eu acho que o montagne já entrou dentro da B, hein, velho. Ah, tá reforçado. Não, Fax, tu me pegou da sala da sua esquerda ali, a Zofia. Tava de rapel no segundo andal. Ó, tão plantando, tão plantando, tão plantando. Marquei, marquei, marquei. Tão plantando. Boa, não tá mais plantando. Tem mais morrer pro outro. Tem 15 malucos lá dentro, mano. Tem, tem só um, tem só um, tem só um, tadinho, tem só um, tadinho. Do lado, do lado. Vai na lateral, na lateral dele. Vai. Não faz isso, tadinho. Bomba não leva não, querido. Foca no capitão, mano. Esquece esse montagne. É, esquece esse maluco. Esquece ele. O capitão me matou. Ele tava aí dentro também. Ele me matou aí de dentro. Não, é o que... Eu não sei. Eu não sei. Deve tá na janela. É isso aí. Ele pulou a janela da B. É, joga na parede atrás dele. É, joga na parede atrás dele. Não marca o montagne, não, mano. Vai atrás dele, atrás dele, rápido, rápido. Joga na parede. Vai, 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 vai. Espude, espude. Vai, vai, vai. Matou, matou. Capitão da banheira. Recua, tira a cara. Não, não, embaixo, embaixo. Tira a cara, tira a cara, tira a cara só. Eu tava indo na porta do bombe já. 28 segundos. Eu acho que ele vai circular. Joga junto vocês dois. Ai, caraca. Eu ouvi, mas demorei pra pegar da onde. Boa, Tadinho. Tadinho. Tadinho um V9, porra. É nóis. Ah, tá mesmo. 38 eu quis, velho. Nossa, mano. Não fala que você tá com 5. Os caras tão jogando fino, velho. Ah, agora eu desencantei, né, mano? Boa, porra. Nunca faz carinha de safado. Agora rodou a antena aí, né, ô, Nafax? Ah, agora foi, mano. Ah, eu tô com uma vontade de bijar, mano. Consigo sim, ô, Junior. Que boa, mano. Eu também. Se o Andris fizer essa piada, eu quase bijei aqui. Tô apertado que eu tô. E olha que nem foi uma puta piada. Qual vai ser o mijo antes do SSD do descarregar o jogo? Tá, só ganhar agora que GG, mano. Mano, onde ainda vou ter o SSD original, velho? Daqueles que você clica aí o bagulho vai. Imagina, mano. O SSD que você clica e o jogo carrega, mano. Ah, ia saber. Mano, o SC4 tá muito pesado, mano. Parece que ele tá amarrado dois tijolos no C4. Ó o boludo. Vamos ver que o boludo vai. Graz, mano. Graz, velho. Ah, super útil. Victor, seu PC roda Rainbow de boa sim, irmão. Uma 1050T e roda liso. O i5 o suficiente. Os caras, olha que modpack realista. Os caras mandando minha live. Modpack demais. Mortei! Mano, o Minecraft é quadrado mandando aqui. Opa, Tipo. Chegou meu panetone da Havana lá. Top demais. Top, não é? Mano, Deus do céu. Tá maluco. Tá maluco. Fica ali. A minha mina me deu um. E ele era... Ele é todo recheado de chocolate por fora. Pra rechear eles. Sei, sei. Em camadas na horizontal. Caralho. Nossa, caralho. É com fome, mano. Uma hora da manhã. Os caras ficam panetone, mano. Não é, mano? Ó, ó. 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 Caralho. Vocês já estão aceleradíssimos. Só adinho. Já que você tá limpando, eu vou tentar ainda. Eu não sei onde que joga. Cuidado, cuidado. Eu não tô... Caraca. O Boludo é muito louco, velho. Queria tentar abrir banheiro, mano. Quer ver se eu acordei. Até que eu vai... Não, Patife. Não, não. Eu tô acordei. Eu tô acutadinho com o Boludo. Caralho. Boludo bom. Não. Eu tô falando por causa do Kite. Ah, caveira. Caveira em mim, Patife. Ah, ela me matou. Ela me matou. É Valk, Valk, Valk. Não. Que... Que nem. Que nem. Perdi o cara de vista. Vou recuar, vou recuar. Vou jogar safe. Vou turnar. Ó, tá arsenal. Tem um cara arsenal. Ah, me pegou, velho. Ah, mano. Caralho. Jornal, esse maluco saiu, velho. Nossa, mano. Tem uma mensalidade aqui. A gente pegou, Patife. Oh, o Jäger avançou, velho. Nossa, eu não tava esperando mesmo, caralho. Nossa, terceiro round que eu não faço nada, velho. Vou dar um mijão ali. Essa porra dessa câmera da Valk, mano. Ai, cara. Eu não vi, mano. É, tá um aliado. Nossa, eu sou muito segueta nesse jogo. Ah, saiu. A Valk saiu. A Valk saiu. Caralho. Ai, tancou o cabeçote, né, velho. Nossa, pra mim o tiro foi bem na cara dele. Olha. Nossa. Aí dá não, né, mano. Eu odeio morrer igual o bot assim, mano. Os caras me humilhando. Vou defender aonde agora? Agora a gente pegou só lugar merda. Vai ter que ser... Acho que banheiro, hein, mano. Não sei. Sei do lado. Vamos ao Fandega, vamos ao Fandega. O bagulho é que fodeu, tipo. Tamo ferrado agora, mano. Ae, voltei. Achei que tá ganhando essa aí. A gente tá ganhando só defesa. Mano, nem fudendo que não deu tempo de pegar meu boneco. É só merda. E os defesa é um ataque, né. Vai pra prorrogação de novo esse aqui, ó. Ai, que merda, velho. Não deu tempo de pegar meu personagem. Que raiva. Foi com o quê? E aí, e aí. Mas tá bom. Proteja as bombas. Capcom! Ah, não. Capcom é um manejo. Mano, eu já ganhei defender esse ponto aqui, hein. Não é tão ruim, não. Nossa, minha mira é capiçola da fronte, tá? Mano, eu tô com muita dificuldade de achar drone, velho. Caralho. Continua até meio intenso. É ruim, hein, mano. Ah, mas é melhor que eu aslo ainda. Ah, não duvido, mas é ruim, claro. Restam três segundos. Armadilha OK. Informa em cinco segundos. Cuidado com essa maratazinha. Os inimigos localizaram uma bomba. Colocou a câmera, né, Fax? Coloquei sei lá onde. Eu só joguei pra cima lá, mano. Puta, ficou tosca a câmera. Seria o mesmo? Por favor, mano. Cadê do carro, né? Não, se tivesse dentro do carro, tava bom. Quer ver? Não me invada, não me invada, não me invada. Não me invada, não me invada. Câmera horrorosa. Mas tava muito pra passando. O cara rushou e me pegou lá em cima. Joga safe, tenta evitar trocar sem saber de onde os caras estão. Eu tava tentando chegar no meu... Eu tava tentando chegar no meu... Eu tava tentando chegar no meu... Ih, eu já quei uma me assidiu. Os caras estão estourando aqui já, mano. É, vão estourar em cima. Hum... Ai, ai. Peguei alguém aqui. Ai, entrou. Entrou na salinha, Drizzy. Já calma entrou na salinha, mano. Sai agora mesmo. Ainda resta um agregariado. Como que a gente toma uns pux desse pro outro lado? Thermite plantando. Não quero que fazer, não. Plantando. Filho ativador de bomba em posição. Nem doido ele, mas ganha tempo não. O Thermite tá ali também. Marcado. É só isso e Thermite. Filho ativador localizado. Thermite foi marcar lá de fora. Tá. Focas. Não dá shift lá. Não dá mirada. Ele deve estar pra esquerda pra poder ver a maleta. Se continuar nessa área, os inimigos se detectarão. Se continuar nessa área, os inimigos se detectarão. Ah. Nossa! Já foi quase. Olha a cabecinha dele. Tá até virada pra mim aqui. Nossa. Cagado. Se eu tivesse agachado na hora ali do tiro, eu tinha pego ele. Que merda. Será que mandava pra eu tentar defusar se não dava não? Não. Não dava tempo não. Os caras deveriam estar com drone ali. Vai. Tá indo certo. Tá indo certo. Vai o seguinte. Faz a play de vocês ali pelo PC ou pelo outro lado lá. Que eu vou ficar marcando a rotação do corredor de fora. E aí, Tamir. Boa noite, meu querido. Qual que é o corredor de fora? Quais são os personagens novos, cara? Eu não estou de fora marcando o corredor do Ney lá. Não sei se o nome é Cade e alguma coisa. Eu te mostro. Melhor ter pego o Bench, né? Denis Wesley, valeu pra cima das estrelas. Yuri Eufraso, Rafael Oliveira. Patrificou a compras. Eu fui a Ibana. Eu acho a Ibana o mais útil pro time. Mas depende se você for entre o Fragras ou o que faz mais sentido. Máximo obrigado por compartilhar a live. Tá em cima, né? Tá em cima, em cima. Tá. O drone localizou uma bomba. Tô louco. Ia falar pra tu guardar o drone na... Eu vou lá. Eu vou... Como é que é o nome daquele lugar ali do lado da B ali no bomb? Ô, Rodrigo, você sabe o paquete? É o lugar do lado da B. Sei não, mano. Qual, a galera aberta ali? Ah, é. Do lado B ali tem um... Onde tem um... Não sei. Tem uns computador ali, uns escritórios, sei lá. Ah, escritório. A partir de agora é escritório, o Toddynh. Ah, tá bom. É o lugar do Toddynh, pronto. Não, mano. Tá no Toddynh, tá no Toddynh. Não tem ninguém PC, velho. Tá lá no Toddynh. Não tem ninguém no PC. Não tem ninguém. Tem drone lá? Tem. Vamos garantir o land aí. Tem um cara agora. Tem um cara agora que eu tô com um passo. Tá no corredor. Tá no corredor. Caí de marcado. É o único que tá PC. Foi pra direita da porta. Chegou uma ela agora também. Tem uma ela. Aí ela morreu. Caí de tá aí voltando pro bome. Foi pra B. Acertei dois tiros no Caí de. Ai, cara. Tem aqui do lado. Pegiu do lado aqui, mano. Pativ, que dá pra não morrer, Pativ. Não vou morrer. Nossa, eu tomei lá de fora pro Caí de, mano. Essa pistola dele é muito ridícula. Nossa, mano. Por que eu fui ali, velho? Ô, Toddynh, eu vou deixar o meu drone aqui no PC. Olha pra mim. Pode deixar. Caí de tá na merda. Tá morto. Acontou minha assistência, então foi ele que tava ali. Olha o drone aí pra mim, ok? Preciso de ajuda, velho. O cara vai marotar aqui, ó. Ah, o vídeo tava aí. Mano, olha onde esse boludo parou pra olhar drone, mano. Na... Quebrou... Ah, não. Foi o... Abre aí, abre aí, Dezinho. Ah, precisa... Tem choque, velho. Tem granada? Mori. Trolei. Olha onde tem um cara. No meio pig. Construção, construção. Final do corredor. Deu merda. Tem alguém vindo no meu drone, você diz, tá vendo? Tô olhando, tô olhando, tô olhando. Corredor. Tá vindo corredor, pode vir aí em vocês. Ó, tem alguém por baixo, cara. Ligou a escada, eu acho. Cuidado com o corredor pra direita, Drezer. Ai, você ficou com o bombe. Ai, cacete. Eu tô vendo. Ah... Relaxa, vamos lá. Concentra. Ai, tem um maluco com 15 aqui, o lado. Esse maluco começa a ganhar, velho. É esse maluco. Olha, velho, o maluco vem mirado na cabeça. É muito bom. Ai, ai. Vamos dar uma pesquisada na vida dele aqui. É alf... Não, é alf... É alfante na sala de armas, né? Qual que é, gente? Ele era ouro, prata e agora tá bronze, ó. É. Tá com sorte, né? Tá chatinho, tá chatinho. Confesso que tá chatinho. Vocês vão ganhar o acredito, né? Estamos precisando que a galera acredite mesmo. Vamos aí, a gente vai defender esse spot, que esse spot é bom Salve, Brunão Porra, nunca é fácil chegar no diamante Tá foda Vamos ganhar esse spot aqui, velho Defenda a localização das bombas Ô, Dries, onde eu coloco o escuro da mira? Dries, tá montado É aqui, ó, pertinho da porta Pra que o cara aparecesse, eu consegui varar ele rapidão, tá ligado? Tá bom Vou pôr a câmera lá fora Só mais 10 segundos 5 e contando Você vai pôr a câmera? Mas coloca a tua também Nossa, minha câmera ficou muito em cima do ar-condicionado Rulei a câmera, velho Tem alguma câmera PC? Tem, tem Tem a minha câmera PC Tete já fodeu tudo aqui, viu? Ó, tem alguém fazendo uma melt Ó, tá na porta do PC? Ah, mano, ah, 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 velho A grade tá embora, tá, tá, tá Levando o carregador cheio Tá na porta do PC aí, todinho Uma Ashe Na minha porta? É, bem... Eu não consigo marcar Eu fui avistado Tá lá, hein A grade tanca, não tem como atirar por ela, não Entrou o PC Termite Peguei um bug Bug? Aham Tem mais um ainda, tem mais um ainda Acabei de ver aqui, ó Onde eu pinguei Ó, entrou, entrou, entrou o Ashe PC Alguém tá dando B? Tem uma Nômade aqui na escada É, Nômade Tem uma Nômade aqui na escada Na minha direita Não, Nômade tá no PC Nossa, tá todo mundo no PC Todo mundo no PC Ah, quebraram meu caído Todo mundo no PC, velho Tinha uns três caras PC aí A Ashe tá marcando a... A Ashe tá avançando pro corredor aí Na tua frente Boludo Tá com o boludo a Ashe Deitei a Ashe A Ashe caída no PC A Ashe finalizada O Termite tá com ela lá Deitei um também Eu deitei um Não sei quem foi Mas eu deitei Pode vir Cal, cal, cal Alguém calou Na direita, na direita, Nofax Tem um rapel comigo aqui Nofax, não precisa da cara não, hein, mano Vara ele, vara ele Vara essa parede toda aí Dá, dá Acertou um tiro nele Delizio, cuidado com a rotação, Delizio Fez barulho de tiro Tá livre, Phonax Boa Eles não esperavam que eu ia abrir minha mira Fiz vacilando, caralho Eu falei que tinha varado Que eles não baleiam de roloque, tá ligado Concentra, vamos aí Boa, potif Vamos, crã Mano, eu rushei corredor por fora ali Dei um HS em alguém na porta Sai Agora eles vão defender, mano Não vai por dentro não Senão é que deu merda, velho O que a gente pode tentar ir é banheiro É, eu acho que é banheiro Eu acho que é banheiro Inclusive, eu nem vou spawnar um deles Ou banheiro Eu na outra Na outra arsenal tinha um cara só Dá pra gente dominar arsenal também Abre Vem a entrada veículo leste Dominar arsenal Abriu os dois O alçapão É, e por cima tem uma boa, hein, mano Vamos Vai ter um só guardando Peraí, vocês querem que eu vá por onde? Não, vamos por cima Todinho, todinho Spawna Spawna na frente ali na garagem E quando você spawnar Põe pra pegar a Ashe Ela marota na janela Do lado da porta principal Tá ligado? Peraí A Valky Spawna na saída de veículos leste Leste Aham E olha, olha meu drone Deixa eu ver teu drone A Valky, ela pula essa janela aqui Pra jogar câmera Talvez você de Ashe consiga pegar ela voltando Ela vem aqui pela sua janela E joga a câmera, tá ligado? Aham Tem certeza que o meu spawn é ali mesmo? É, é bem de frente Ó, tô com... Não percebe Você tem que spawnar e ir pela esquerda do prédio Tá ligado? Aham Spawna e vai pela esquerda do prédio O seu drone achou uma bomba 5 segundos pra inserção Eu nem mexi meu drone Torch no Torch no Tem três salinhas Três salinhas, hein Tá ligeira Ah, o seu drone espalou na lado errada Ué, você falou pra eles lá Ah Eu falei de saída de veículo, o Leste Então, ele nasceu na Leste É Leste Acho que você queria ter falado o Leste Ah, eu tomou a casa assim? Tá, se pá, tá Ou eu falei Leste Ah, eu tomei uma varada, mano Vamos por onde? Vamos por onde, mano? Vai ter que ser por trás agora Agora fodeu Peguei, tá no chinelo Peguei o melhor deles, hein Tem alguém na CDB? Peguei mais um Boa Peguei o drone aí ou eu tive? Não, eu não vou, eu não vou entrar aqui não Tô só abrindo Vou pegar uma señal aqui Vou tentar abrir banheiro Tá, tô indo Mano, dá calma, boludo Eu vou dronar aí Montagne tá plantando, mano Botacione vai com o Montagne Ele morreu, ele morreu, ele morreu Ele morreu de cima Caraca, velho Não, não morreu não, tá vivo Tem um cara em cima Tem um cara, sei lá Cuidado que ele pode pular a janela aí Que? É, não dá a cara na janela não Não precisa não, mano É só segurar o defuse Ó, tem um na frente do Montagne Ele tá tomando de cima Ah, me rushou, velho Da onde, mano? Nossa, da porta principal, velho Caralho Cuidado, não, não Não, não, não Não dá a cara, não dá a cara Relaxa, relaxa Deixa no chão, deixa no chão Deixa no chão Ó, o Murti vai pular a janela Pular a janela Caiu no Claimor Boa, boa Claimor, no Faxo É agora, a gente vai precisar ganhar tempo Não dá pra defuse não, não dá pra defuse não Boa, time Boa, no Faxo Essa Claimor salvou, velho Boa, ativada Missão bem Well played, team Nossa, armou Nossa, morro do louco, velho Joga solo Vitória sofrida, hein, mano Sete, sete, fiquei em sexto, quinto Sofrida demais Dependendo do Boluto pra ganhar O Boluto matou dois Então, mas o Boluto, ele não me deu a calma Ele viu que tinha um cara que me deu a calma Ele matou dois, ele matou só nessa rodada, então É Não, mano, o cara tá três Ele jogou mal a parte inteira, agora ele salvou Quer dizer, esse plant dele foi um imbecil, né Então, mas eu entrei pra plantar, mano Ele entrou e não deu a calma, o cara tava ali Eu ia plantar atrás dele Aí eu entrei pra plantar, ele não deu a calma, o cara tava O cara me matou Aí ele foi lá e plantou o escondido do cara Como é que eu montar aquele plano escondido, velho? Não sei, não, velho Ô, Drizzy Aí Aí Aí